Música Vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim Calma, calma Vai mano, vai mano Eu vou ficar com a mão aqui, ó Calma aí, caralho Começando mais um vídeo, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho Sexta-feira começando, vambora, tio A parada é o seguinte, Bill A parada é o seguinte Tu viu que tua mina Tá legal, agora tua mina E o anel, e o anel Deu anel, caralho Você já deu anel, Bill Nunca deu anel, tá ligado Tá na hora, caralho Tá na hora, tio Mas não esse, tá ligado Isso aí tem outro nome, tá ligado Quando se coloco o dedo Eu tava mal assim, tá ligado Nada a ver Nada a ver Discute essas paradas Nada disso, caralho Discute Mas e aí, tu já deu anel ou não deu caralho? Mano, tem que roubar, Zé Mas então faz golfinhos, caralho Eu fui lá, eu peguei um horário que não tinha ninguém, se tava de almoço Fui agachadinho lá, peguei dois anel, caralho Lá na Jojox? É, na Jojox Tá legal Mano, faz o seguinte Então, vamos bolar um plano aí, mano Vamos bolar um plano, tem Vamos bolar a bolinha Agora Eu vou lá e roubo um Eu vou fazer o seguinte A sua mina aí, ela acabou assumindo as paradas aí, tá ligado? O negócio de TDV é tropa da véia Então vamos fazer uma homenagem pra ela? Pode crer Vamos, mano É um gigante lá na parede pra ela Chega aí Agora, irmão É isso, caralho Eu pixo o TDV e você pixa o resto Exatamente Você bota TDV e eu na frente eu boto o que significa, caralho É isso, caralho Pode crer, cada letra, mano É isso, bora Caralho, Bill Esse L deve valer um dinheiro do caralho sem tirar as peças dele, hein Ô, irmão Tá, porra, véi Mas o que eu tento pilotar, Zé? O que eu tento pilotar, mano? Eu tenho vontade, Zé Eu confio, caralho Eu confio, tu, véi Eu vou até deixar tu sozinho pra ver como é que é o esquema de longe, véi Vai, 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 caralho Caralho, tu pegou mesmo, rombado Meu Deus, oidão Vai dar ruim isso aí, Bill Que que é isso, caralho Você vai fazer merda Vai daí, caralho Sai, 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 sai Caralho, velho Ué, ué, ué Por que que você tá tirando foto, seu arrombado Só pra falar Só pra falar que foi eu, né Seu trouxa Você também Você também me atender daqui, tá Aí, ó Aí, não Ficou doido demais, meu Deus do céu É, a tropa da véia Deixa eu tirar uma foto, vai Vamos tirar Tira, tira, tira Já mandei pra ela Se você quer melhor, é melhor você correr daqui Eita Então Olha daqui, tio Que que foi, caralho Esse jeitinho, seu arrombado Não tanquei não, tá ligado Olha isso aí, Zé Que outro tirou isso aí, mano Dá de doido não, caralho Vai tirar foto, meu não Arrombado Aí, clarinho Tem certeza que é isso que você quer pra sua vida Com certeza, meuzinho Aí Ela ia falar desse jeito, mano Eu conheço ela, velho Calma aí, cara Ela ia falar assim Ô, Zé Tem nada aí, mano Nada? Como assim? O que que ela ia falar? Calma aí, cara Tá, a menina manda um áudio aqui, velho Calma aí, mano Ô, ô Nossa, eu vou falar uma coisa pra tu, velho Mano, não Não deixa eu te encontrar hoje Não, eu já sei o que que eu vou fazer Você vai ver o troco Onde que vai Onde que eu vou te dar o troco, tá Aguarde, grama Aguarde Meu Deus do céu Ela falou que vai dar o troco Eu não sei o que que é, não, velho Eu acho que não é uma boa notícia isso, não, hein Valendo o quê? Milão Quem chega primeiro é na Tamoca Na moto? É Então vai Três Dois Um Vai Calma, calma Ele tá na frente Mas ele não sabe como é que é a manha Ó, ó Ó, ó Ó a manha, ó a manha, ó a manha Ó a manha, ó a manha, ó a manha Olha a manha Ele não tá pegando a manha Se liga, se liga Ó, ó Ó, ó Ó a tática, ó a tática do, 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 do burro Não sei nem onde eu tô mais Eu não sei nem onde eu tô, caralho Que merda que eu fiz, cara É, Lázio, é como se a gente não soubesse que tá ali, tá ligado, grama? É, a tropada, velho É, a tropada Tá aparecendo aquela mulher Aquela mulher que fazia as comidas na televisão, velho Como é que é? Então, grama É a palmeirinha Palmeirinha Chega aí, palmeirinha Que que é essa ideia de velho isso aí, velho? Vou tirar foto, desógrafo, vou tirar foto É, vou, 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 cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei Quando é banco central, esses mano aí tá de freira, tá ligado? Quando eles estão de dó, eles vão roubar um jojo, né não? Não, eles vão roubar, vão roubar o mercadinho Esse bando de trouxa vai fazer comida Caralho, jojo é pouco grama Então que que esse bando vai roubar aí, velho? Mandei pra ela Vai de crema, só força, tá ligado? Aí, sem de nada não, mas a líder aí, tá ligado? Já tem a foto de vocês, tiozão O bicho doido da porra, velho Tá doido alumbado Caralho É, eu vou pular ali, eu sou doido agora, porra Vou pular aqui, ó Não vem Meu Deus Ai, ai, ai Nossa senhora Nossa, que merda que eu fiz Ai Ai, caralho, doeu Caralho, deu uma caída lá também, igual um idiota, velho Mas eu fui pro outro lado, achando que tava de boa É aquele carrinho, nossa Modifiquei, coloquei umas paradinhas ali Vamos lá, vamos lá Sabe ligado que eu vou usar esse carro hoje, né? Pode crer Pô, que que é isso, alumbado? Você passou alumbado, caminhão, caralho É manobra, é manobra, pô Manobra Você tá precisando, sabe o que? Hã? Isso aí é muito tempo sem, tá ligado? Hã? Isso aí é muito tempo sem, tá ligado? Isso aí é muito tempo sem beijar na boca, velho Sei lá, pô, tá dando uma rebolada pra nós, caralho Será que vai ter um carro lá? Vai lá, a primeira, vamos lá, vamos lá Tem moto também, meu Deus, tem moto também Ah, esse carro de novo não, mano Acho que foi esse que a gente pegou, tá uma bosta, velho Só vamos ver se tá aberto, mano Vai, vai, vamos ver, vamos ver O meu coração está deserto Pode crer Sem ter bagunha doido Vai que vem deserto Ó, não, a gente não achou o cara, mano Cheguei Pô, tu foi ninja nessa, hein? Pô, você foi rápido nessa, hein? Pô, você foi rápido nessa, hein? Não tá destravando Pô, ninja, mano Não tá cabuloso, irmão Vambora, vambora, tio Ó, essa aqui tem 500km Deve ter botado alguma coisa, velho Ah, deve Vambora, vambora, tio Meu Deus do céu, velho Meu Deus, vai dar ruim isso aqui Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai dar ruim, meu Vai dar ruim Meu Deus, vai botar horroroso de velô Não, velho Ah, não, doidão Vou ter que vir pra cá, calma, calma Vai dar ninja nessa pupu, filho Calma, calma, calma A polícia vindo, a polícia vindo, tio A gente vai ter que dar um olé nela, calma Olha lá, tá toda horrorosa, toda horrorosa Calma, calma Vamos por aqui, de boa Nossa, essa moto é muito ruim, hein, guys Vocês não fazem ideia como que ela é ruim Ah, não Vai dar ruim Meu Deus do céu, velho Caralho, já vou me desprezo, velho Calma A gente vai ficar aqui brincando Tu passa direto Calma, calma Mano, eu vou ter que passar no lugar que ela não passa Tá ligado, tio Cara, eu vou dar uma fuga sinistra Quer ver? Ó, se liga, se liga, hein Confia em mim ou não confia, carai Calma, ó Com essa motinha Tem gasolina, tem gasolina Ah, passa direto Passa direto Vai quebrando as coisas, arrombado Nossa senhora É muito ruim essa moto, cara Calma, calma Olé, olé Aqui eu conheço Aqui eu conheço, tiozão Aqui eu conheço Vem comigo, vem comigo Calma Aqui eu conheço, caralho Aqui eu conheço Aqui eu conheço Vem vindo, vem vindo Por aqui, calma Vem comigo, arrombado Vem comigo Aqui é o da fuga Aqui é o da fuga Aqui é o rei da fuga, arrombado Vai pegar nas nuca Aqui não vai pegar nas nuca Porra Não pega a nuca, porra Pega a nuca, tio Calma, calma Vamos ficar aqui em cima Aqui, ó Aqui é GG Aqui é GG Aqui é GG Dei fuga Dei fuga Que isso, garoto Que isso, garoto Tá civil, civil, civil Tá civil, velho Você tá atrás de dois agora Aí não, viu Aí não, viu Aí não, viu Aí não, viu Aí não Tá na loja de roupa Tá na loja de roupa Ela tá na loja de roupa Boa do amor Deixa o like, hein, mano Essa fuga foi boa, tio Qual é a desse? Deu show aí, mano É, que isso Tá civil Eu tô a ferrar, doidão Ela tá pegando tudo Ela tá fudido, irmão Ah, velho Tem que ter alguma parada Nossa, deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Se tem Dá uma olhada aí, mano Deus, não tem nada Ah, não Porra, tá marcada à toa Eu vou jogar esse troço lá na água Bom, vou jogar Vou jogar no mato Eu duvido que o mano dá um grau Pronto, pronto Já não tem mais prova, carai Do grego Estratégia, tá ligado? Dá um papo Viu o Estratégias, irmão Quando você tava na sua fuga Eu mandei aquele rádio Você conseguiu entrar a tempo Tô ligado Pega a visão da Estratégia Você ia trazer eles pra cá Ia chegar aqui correndo Aí, irmão Quem ia tá te esperando aí É isso, carai Estratégia, pô Estratégia, tá ligado? Do alemão Alic Brnach? É É? Como é que você faz esse vídeo que você repete? Alic Brnach? Pô, eu tô ligado, filho Parece que você tá me xingando, amor É namorado E eu dei um toque Eu faço a ideia que eu falei, porra Carai, Zé, um boneco Algum lugar do mundo, Zé Você xingou alguém? Foi mal, pô Meu chão, ele tá puto com você, Zé Foi mal O grau do chupo É um joelho, pô Eu não posso agachar ele Que coisa, carai Oxi O boneco vai lá pra frente aí Ah, meu chão É arrombado Carai, velho Você vai chamar a polícia Você cagueta, irmão Você cagueta ou sou arrombado? Você cagueta, irmão Quebra aí, quebra aí Sobe na moto aí, viu Sobe na moto, viu Sobe na moto Não mexe com os caixa baixa, não Que não é pra gente morre Vai ali, viu Tá falhando, filhado Isso aí, irmão Sou arrombado Ai, seu trouxa Puta que pariu, meu Acho que caiu atrás de nós Não foi não, foi não, foi não Foi não, Zé Vai aqui, aqui vai pro hospital Pode me acompanhar aí, ô Da Silva Da Silva Da Silva Da Silva Da Silva, carai Da Silva Eu botei algum Z, carai, no meu nome Tá doido de doida Pode deitar aí, viu Ô, doutor Eu caí ali, tá ligado E eu queria um remédio Tem alergia a várias coisas já Vou te adiantar já, caralho Tem alergia a todos os remédios que você vai falar agora Eu só quero um soro, caralho Tá de doido não Eu te conheço Tem alergia a tudo Tem alergia a tudo Só quero um soro na veia Por que ele tá alterado aí, Zé Por que esse cara é doido, caralho Por que o mano da Silva tá alterado aí, Zé O mano da Silva tá... O mano da Silva Bota soro de coco aí, caralho Na minha veia Vai Você viu o ocorrido aí, irmão? Caiu de moto e machucou o bumbum Tá com o bumbum doendo Tá com o bumbum doendo Tá doendo aqui, doutor Vai lá, doutor Ajuda lá, doutor De ladinho, de ladinho Excelente Pô mano, sério mesmo Foi um capote de moto de respeito, viu mano Exatamente O cara na praça fechou o nóis e arrebentou ali, velho A culpa não foi nossa não, pô A culpa foi do Bill aí, cara Todo ralado as coisas Ué, ué, ué O cara que mandou o carro na minha frente Pode crer, cara Não, não dói não, truto É só ralado aí Pode passar o pano com a sua água Esse cara é foda mesmo, né Esse teste Ô, doutor É, aproveita aí que ele já tem a idade já Vai, continua com o dedo aí, ó Ué, ué, ué Ué, 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 ué Ué, que que é isso aí, mano Eu só tô dando a sujeito O que que fala, eu não falei nada disso não, hein Pode crer, pô Vambora, Bill Vambora que tá moiado por esse lado Pode crer que tá moiadão Fala, meus consagrados Valeu, 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 valeu Valeu, doutor Bom trabalho aí, pô Valeu, valeu Pega na minha fimose Mentira Pega na minha fila Ah, o senhor Dá огensa e malaca Pegaram a minha pelanquinha Ah, meu Deus, Bill Não, Bill É, quepa é essa, caralho Ai, queito Aí, calma Precisa alguma coisa aí, doutor? Calma, calma Isso é eu, isso é eu. Tranquilo, pô. Calma. Nossa, olha quem tá me ligando agora, irmão. Vai acompanhar os dois aqui, vem cá. Meu Deus. Não! Porra! Ô, Bill. Pode crer. Acabou de chegar, Bill. Pode crer. Puta que pariu, velho. Acabou. Ô, doutor. Poxa, só responder um negócio aqui, doutor. Senão vai dar ruim pra mim, doutor. Você lembra de mim? Lembro, caralho. Então. Ah. Deixa eu te perguntar um negocinho aqui. Dá um papo. Por que que você deu fuga de mim agora, pô? Peguei. Deu! Arrumou minha filha no meu. Mete o louco, velho. Eu? Eu? Tá doido. Falei não, tio. Ó, ó, ó. Escuta, escuta. Ah, ah, ah. Escuta, vou falar bem aqui baixinho com esse agente. Fala aí. Aqui é polícia civil. Aqui é a inteligência. Falei, truta. Eu não sei. Esse cara tá falando de fuga nele. Não entenda não. Oi, irmão. Mete o louco não. Ué? Mas fala aí, meu camarada. O que que aconteceu? Mandei pra nós aqui. Não sei, não sei. O menor aqui tava com a camisa do Laker que eu vi. E você tava com o outro, é... Tava, pô. Mete o louco não, pô. Pera aí, consagrado. Mete o louco não, pô. Não, eu fiquei respondendo celular. Vou começar a falar dessa sirena aqui que eu já... Ah, essa sirena tá me dando doido já, doutor. Meu Deus do céu, doutor. Ah, vou puxar o celular e falar, velho. Cunhado, fala pra sua irmã esperar, Amanda, que a civil pegou eu aqui. Dá um tempinho, dá um tempinho pra mim. Por que que você deu fuga? Eu quero saber por quê. Não tem fuga não, pô. Ué. Não mete o louco não. Pô, irmão. Eu nem te vi, velho. Eu nem te vi, eu tô ciente. Vou te dar um papo, porque eu nem te vi, na moral, velho. Eu nem te vi. Quer ouvir a visão então, grão? Quer ouvir? É o seguinte, eu e o meu amigácio aí, nós é irmão, tá ligado? Exatamente, exatamente. Conspeiração aí, nós é da rua. E, mano, tem dia, tá ligado, que eu acordo e gosto de desafiar meu truto aí, tá ligado? Falam, mano, duvido que você chega na praça primeiro do que eu, mano. Exatamente. Aí, nossa, eu lancei o desafio, mano, não foi, tá ligado, velho? Que foi essa hora aí que a gente foi atrás, né? E eu cheguei primeiro e perdeu o dinheiro, velho. Não, você sorar atrás, mano, mano, não pode perder o desafio, mano. E outra, eu nem vi vocês, pô. É lei de irmão, velho. Você tem ideia? É lei de irmão, velho. Você tem ideia que eu nem vi vocês? Eu nem sei, pô, onde que vocês estavam? Pode crer, mano. Mas é aí, mano. A gente tá na sua aí. Não, tranquilo. Aí você só vai me acompanhar lá na delegacia. Mas por quê? Por quê? Mas por que advogado? Que fuga? Calma, escuta, escuta. Eu vou falar pra você. Nossa, esse cara vai me quebrar, pô. A gente já tá na sua busca aí já tem muito tempo já. Busca de quem, caralho? Relaxa que lá você vai saber. Se você quiser ligar pro seu advogado, você vai ligar e você vai falar com ele lá. Porra, esse cara vai me quebrar, mano. Eu tava esperando o aeroporto, velho. Ah, não, velho. A gente todo errado, ó. Não, tá entendendo nada. A gente parou de boa. Ainda eu ia ensinar ele a ser policial civil ainda. Eu não sei de onde você tá tirando esse negócio que eu dei fuga, mas tá de boa. Não, eu sei que eu dei. É, eu sei que você deu, mas eu não. Pode crer, polícia. Pode crer. E qual rolê que você vai aí que eu vou te atrapalhar? Porra. A mina do humano é isso, velho. Minha mina acabou de chegar de viagem, velho. A mina do humano chegou de viagem e tem... Eu juro pra você que eu me apresento lá hoje, velho. Caralho, olha a cabeça desse menino aí. Eu me apresento lá. Se eu não apresentar, você me prende, caralho. Não, não, não. Não consegue você. Olha o negócio aqui. Caralho, tu tá dando um papo, doutor. Meu Deus do céu, você vai me enxerrar. Eu me prendi meu camarada, eu vou ficar sozinho. Ô, Bill, entre em contato lá com a Clara lá e explica essa porra aí. Tá suave, mano. A liberdade vai cantar. Ela vai gostar, pola. Vai gostar, vai gostar o caralho. Isso aí vai ficar assim, não. Primeiro meu voo, olha aí, doutor. Olha, liga pra menina aí. Liga pra menina que ela vai gostar. Isso aí que você vai tá servendo. Olha aí pra meu voo, mano. Ela vai gostar, né? Pode crer, velho. Olha o Bill, olha o Bill ali, a cabeça dele ali. Olha lá, só ouvindo. Olha lá, até agora o advogado não chegou, não atende. Eu não sei o que eu vou fazer aqui não, velho. Ele foi fechado, Jorves? Qual o seu RG? A questão minha de resolver isso aí não era nem por essa... Eu não vou nem contar essa culpa aí, não. Nem pela situação de hoje, né? É, não, não. O que tem que ser resolvido é o seguinte. Ele veio com o advogado, ouve a mentira que foi passada. O advogado perdeu ele fielmente aí. Então eu quero saber como é que eles vão resolver isso aí. Porque falar, vir aqui, tentar resolver, da boca pra fora aí, falar o que quer falar. Porra, adianta isso daí, cara. Meu Deus do céu. Eu vou te dando uma porrada, mas eles vão me segurar muito se eu começar a ficar agitado. Eu vou ficar quieto, calma, calma. Não vai dar em nada isso aqui, calma. Mas essa discussão é aqui, vocês vão fazer? Como é que é, mano? O que a gente vai fazer aí? Eu tô tentando ver o seu caso. Então, mas e aí, porra? Porque você vai ficar cometendo crime, fazendo uma zaralhada aí. Mas que crime, cara? Não era você que tava pilotando, mano, queridinho. Você sabe disso. Não mete o novo. Não sei de nada, irmão. Já foi resolvido essa situação. Não sei, não entendo nem o que você tá falando. Não, não foi resolvido. Mas o que foi? Você foi fechado, já foi tudo certo, e aí? Não, você foi, então, você foi fechado, mas você fez o quê? Saiu daqui, você foi saiu daqui livre. Mas o processo, ele segue. E aí? Porque você e tua namorada saíram pela porta. Vocês cometeram um crime e saíram pela porta da frente. E aí você acha que é assim que vai arquivar um carro? Mentira, vocês saíram daqui com mentira. Aí é da boca de vocês, porra. Não, da boca não, tem prova. É por isso que eu tô te falando. Tem prova, tem prova pra caralho, porra. Cês tem. Ué, então tá, ué. Então a gente não tem. E aí, e aí, e aí? Tendo essa prova, o que vai dar em quê? Isso aí. E aí que a gente tem que resolver isso aí. Como é que vai fazer com você? O que a gente vai fazer com você? Aí não pode prender porque você é de menor. Exato. Aí entra lá, sumiu no mundo. E aí? Tê tem que fazer o quê? Ir atrás do prefeito e mandar construir aí a parada, porra. Aí eu vou ficar onde, preso? Ah, e até lá você vai cometendo um crime aí, a doidado. Eu não tô cometendo crime nenhum, não é? Você tá falando aí, porra. Doutor, eu nunca vou entrar nessa grade porque eu nunca faço nada de errado, doutor. Nada, nada de errado. O dia que eu te prender, você vai me sofrer. Que dia que você vai me prender? Eu nunca fiz nada de errado. Como é que você vai me prender? Eu te prendi uma vez. Não, mas ali foi você que quis trazer pra cá. Não deu em nada, viu? Ah, eu quis trazer? Ah, é o caralho. O processo tá rolando. Hein, Bruce? É, deixa eu ir lá que... Pode ir lá, pode ir lá. Vai lá. Esse cara tá dando pra dar uma porretada, né? Eu tô respondendo ele toda hora. Ele tá falando que eu tenho família. Ou que eu tenho mãe, que não sei o quê. Vai lá, vai lá, vai lá, doutor. Bom trabalho, hein? Prende vagabundo. Eu aumento a sua peste. Sim. Eu vou te encontrar na rua de novo, tá? Demorou, doutor. A rua é grande, hein? Você sabe que você tá metendo louco, né? Sim. Você sabe, você sabe. Não, você sabe. Não, eu tô metendo louco nenhum, pô. É que, tipo assim, o advogado falou que eu só posso falar o que é necessário. Eu tô falando necessário. Então, o necessário... Não, você não tem de si nada até agora pra mim? Por isso, é isso que ele falou pra mim. Que é o necessário é esse? Não, não o de mentir, mas falar só o necessário. Ah, entendi, entendi. Vocês não vão ver só isso uma vez, não. Vai ver umas 20. Aí você me quebra, pô. Deixa eu ir embora. Já conversei com você, não sai daí, não. Pode crer, libera o meu todo aí. Pô, será que ela tá no aeroporto ainda não, né? Deve estar lá na casa dela, né? Não, irmão, ela já tá no Paraguai. Sua mina tá no Paraguai. O que ela tá fazendo lá, tio? A bombonzinha aqui falou que tem um P.O. gigante acontecendo no Paraguai. Meu Deus, eu quero saber a mina lá, caralho. Cadê ela? Ué, sua mina tá suave. Já tinha dado a ideia pra ela. Nem pra aparecer aqui, tá ligado? Não, mas agora é só na DP, caralho. E aí, ela tá aqui, tava me falando, caralho. Oi, meu amor, como é que você tá? Meu Deus, eu tô em choque. O que aconteceu? Tu tá bem? É, agora eu tô, pô. Aqui. Como é que tu tá, mano? Na hora que eu recebi a mensagem, a civil veio de doido e me levou, caralho. Aí, sabe por quê? Aquele negócio ainda, aquela fuga, tá ligado? Que a gente foi levado lá. Mas o que tá acontecendo? Falaram que estão atrás de mim, eu não tô entendendo nada. Não, não tá atrás, não. O negócio é que, do nada, eles têm um vídeo lá que comprova que não era eu que tava pilotando a moto, era você, entendeu? Ah, merda. Aí, deu ruim, tá ligado? Aí, por isso que eu falei pro Bill não deixar você vir pra cá, pra civil. Não, agora eu tô de boa, me liberaram lá. Porra, nem deu tempo de buscar lá, caralho. Não tô entendendo nada, um milhão de informação, eu tô em choque. Então, porra, foi do nada isso aí, caralho, que aconteceu. Meu Deus do céu, mas você tá onde? Ficou no Paraguai. Ah, mas tá de boa, tá? Se quiser, pode voltar, caralho. Não tá atrás de tu, não, pô. Tá bem aí? Eu tô, eu já te ligo, eu só vou ver o que eles querem comigo. Tá, tá. Seguro, né? Oi? Eu já falo contigo, tá seguro, né? Tô, tô de boa, tô de boa. Beijo. Beijo. Oi, meu amor. Mano, você deve estar muito na pissura, Zé, pra ter chamado de amor, Zé. Como era truta. Não é, pô. Você deve estar muito rápido. Pô, a parada é que eu ia ter que buscar ela, eu não busquei lá no aeroporto, galera. Então, ela tá meio revoltada de você, mano. Não, não, não. Ela só não tá entendendo do que... Do nada ela teve que ir pra lá, Paraguai. E aí, mano, diz que o Paraguai lá tá o Texas, tá ligado? Tá o Texas lá, mano? É, diz que tá um bagulho sério lá, mano. É, eu não sei o que que é, não, tchô. Fala, porra. Tá toda hora falando. Fala, fala. A missão é o seguinte. Nós tem que fitar as fronteiras pro Paraguai que eles acham que o EB quer entrar. Na moral... Caralho, hein, mano? Caralho, você é bravo, hein, mano? Caralho. Eles acham que o EB vai entrar, então vamos fitar tudo. Pode crer. Vamos lá dar uma fitada nos bagulhos. Olha, 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 olha. Caça, olha, olha, caça, caça, caça. Caça do EB, caça do EB, tá passando muito perto. Já dá a caô, já dá a caô. Tá vigiando a fronteira mesmo, ó. Tá bem próximo, ó. Eita, porra. Já deu a caô, já deu a caô. É, o bagulho tá ficando doido. Será que o exército vai invadir, irmão? Tá, porra. Vamos, vamos meter bala no exército, caralho. Não vai tentar, não vai ter que... Vai meter o caralho. Eu não vou meter esse dedo nem não, filho. A última vez deu ruim. Se fosse o doido, eu acho que ele já tava dando tiro no Paraguai lá dentro, eu acho. Já tinha matado algum, já tinha tido perto, tá ligado? Já tinha tido perto. Tem ninguém aqui, doidão. Tem ninguém, mano. Você tá metendo louco aí, tá com medo de nada, irmão. Não tô venenado, tio. Se eu quisesse invadir o Paraguai, eu colava de paraquedas lá perto deles, porra. Lá dentro, né, irmão? Deixa. A comunidade lá atrás invadia por trás, ia progredindo, tá ligado? Exatamente. Devagarzinho, tá ligado? É isso. Aí. O que que foi? Por que que você fica com dinheiro de tudo, irmão? Por que você não paga minhas paradas, velho? Eu já te paguei, você que não lembra, caralho. 50 mil lá, e aí? Eu já te dei o 25. Ah, do tiro lá. Deixa eu ver. Não registra aqui. Dá uma olhada aí, que às vezes o banco também não deixa registro, tá ligado? Eu tô arrombado. Trouxa! Que pariu? Que pariu? Trouxa! Uma moita que fala, zé! É fuga, caralho. É fuga, zé. Caralho, doidão, tá dando muito ruim ali, viu? Tá dando muito ruim ali, velho. Vamos meter o pé daqui, velho. Vamos, irmão. Isso aqui vai sobrar pra nós, irmão. E outra coisa, se eu entrar ali dentro, eu vou ter que beijar o meio de todo mundo ali, né? Então, não sei se vai dar muito bom, não. Tá ligado? Pode crer. É, então. Você tá com saudade? Tá, mano, vamos ver ali, mano. Bum! Vem, caralho. Vem, caralho. Vai, vai. É sério mesmo, irmão? Quase me caguei inteiro na hora... Caralho, tá maior do que esse carro, pô! Beleza, zé. Como é que você vai cagar dentro, tio? Agora eu vou enfiar as três aí. Ô, mano. Ô, mano. Gente, velho. Mas agora eu que vou roubar, tá ligado? O Pio tava roubando lá. O cofre não abria nem a pau, velho. Caralho, você é muito mula, velho. Não abriu o cofre, Dudão. Mas se aonde você é carinha, vai criar filhos um dia, mano? Ela vai chegar assim... Ai, Graminha, esse aqui é o Jorginho, nosso menininho. Jorginho, caralho, pô. Oi, Jorginho. Que porra de novo é esse? Aí a outra vai se chamar... Pequenininha. Que porra de novo é esse, caralho? Ai. E vai chegar em casa assim... Ô, Clarinha, o jantar tá na mesa. Ela vira... Ai, Graminha, por que que você faz isso todo dia? Ai. O bicho arrombado do cara, velho. Ai, Zé. Aí, vamos pegar aqui. A gente tá dentro da casa que pegando as paradas, velho. Vamos ver o que vai vir aqui. Pô, não tem nenhum cofre, mano. Caralho, cadê o cofre, doidão? Alarme acionado. Corre, Bill, corre, Bill, corre, Bill. Por que, por que? Sai do P1, porra. Vambora. Vá a pé, não vá a pé. Vá a pé. Não, porra, tem que levar o carro, né? Nossa. Cadê você, porra? Ah, tô lá embaixo, na rua de barra. Puta, que pariu. Sai do local, sai do local, calma. É isso, porra. Caralho, velho. Deu ruim demais, velho. Ah, mano, você fez barulho com o Keto. Você queria dar uma corridinha lá, velho? Ai, que vacilo, Zé. Nossa, você é com um rato, pareceu um rato. Calma, calma, calma. Eu me assisti com um rato. Tem que ser começado a morar, você ficou diferente, Zé. Ai. Caralho, agora tem que ser uma esperada, velho. Eu vou contar com você lá pra baixo, mano. Longe daqui. A lua cheia. A lua cheia. Caralho, tu correu pra caralho, velho. Vambora, porra. Eu correu pra caralho, velho. Tem que ir lá devolver o carro, porra. Não, tá ruim. Vai dar tiro, irmão? Esse carro é horroroso, mano. Esse carro é cagoueta pra caralho, velho. Um quilômetro eu tava ouvindo a você, Zé. Tô com vontade de tirar essa peça desse carro. Caralho, você gastou uma grana aí pra tornar esse bicho. Gastei, caralho. Lógico, mano. Tá desgrama. Mano, você tem que ver a velocidade que ele tá agora, tá ligado? É que não vai com calma. Tá. Parece que o carro ficou mais lento na sua mão, caralho. Porra. Porra. Ô, Zé, na moral, eu não sei nem como é gastando seu amigo, seu lixo, Zé. Ficou mais lento na minha mão, Zé. Seu lixo de amigo, tá ligado, Zé. Ó, tá na reta aí, caralho. Ô, Zé, ele chega a 170, eu acho, Zé. Quase no centro. 170? Por aí, mano. Pega a visão, ó. Alguém pegar o embalinho dele aqui, Zé, vai ver, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Não, o Spy ele pega mais, ó. Pega mais, pega aí, 180, pegou. Não, ó, eu tô falando, é, mexe, pô, botei turbo nele, ó. Caralho. 190 quase. Aí, pega a visão, irmão. 190, 200, irmão. Agora, cê, tivão. Vai matar nós, sua rombada. Morto na favela. Eu acelerando e os aeropicando. Furaram meu pneu, a gasolina tá acabando. O papo do patrão não saía da minha merda. Vivo, amor. Botei aqui, vontade. É isso, caralho. É, irmão, cabuloso. Caralho. Puta que marido, doidão. Que que é aquilo, gente? Mano. Caralho, o cara não tá bem, Zé. Dá e lá, irmão. Vou lá, vou lá. O cara batendo fez o nosso carro, velho. Meu Deus do céu, velho. O camarada voou, Zé. Tá bem aí, irmão? Que isso, consagrado. Ué, doidão, você que vem na contramão, doidão. Você tá devendo, vai, irmão. Parece que você tá no corre aí. É uma carona, mano. Quebrou, irmão. Quebrou o carro? Pô, você quebrou já era, Zé. Minha mãe do céu, velho. Pô, irmão, faz então, Zé. Vamos fazer o seguinte, pô. Você já praticou 5x7 aí, mano. Faz o seguinte, faz o seguinte. Leva o nosso carro, pô. A gente leva de vocês, pô. Vai lá, irmão. Tá suado. Faz o seguinte, pica com o nosso, então, aí. Passa o kit nele, ele ainda vai ficar outro tempo. É nóis, irmão. Não, é. Demorou, demorou, demorou. Vai lá, vai lá, cara. Vai lá, tru. Mete o pé. De onde vocês são, caralho? Valeu, mano. Vai que nós se tromba depois, Zilão. Demorou então, tá demorou então. Oxi. Calma, calma. Deixa eles embora, rapaz. Deixa eles embora. Espera aí, Zé. É, isso, é. Tá aqui, assine isso, velho. Abre ele, abre o lá. Deixa o meck aí. Rapaz, de quê? Vai, doidão. Aí, ó. Pronto. Caralho, cuidado com a buzina desse carro, hein. Tô ligado, tô ligado, tio, Zé. Eita, porra. Grava, não faz isso, não. Ai, meu Deus. Grava. Meu Deus, velho. Não vai pelar, Zé? Vou pelar esse carro, velho. Será que a gente pela esse carro? Não, não vai morrer, Zé. Vamos pelar, tio. Mas ele nem vai saber, ele nem vai saber, doidão. A gente pela e tira e... Não, a gente tira uma peça e entrega o carro, e entrega o carro pra eles. Isso, isso, isso. É isso, irmão. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nossa, Zé, do nada, velho. Os caras vão dar uma fuga de carinho, Zé. Deixa eles. Eu vou assim, sumiu uma peça, sumiu o pé, sumiu o quê, tio? E aí, gente, esse aqui? Eu vou sumir da visão deles, velho. Caralho, Zé. De quem? Da polícia? Não, só não viu os caras ali, não. Ah, é os caras, é os caras. É os caras. Tô ligado, você acha que eu vou deixar eles pegar o carro agora? Primeiro, a gente vai depenar. Velho, olha. Truta, os caras é bandido, pô. Ele nem vai saber, pô. Ah, foda-se, vai, 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 é. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui o que tem dentro desse carro dele, velho. Tem não, Truta. Deve ter coisa pra caralho, calma aí. É, eu acho melhor a gente tirar esse motor, tá ligado? E ele acho que nem vai perceber, Fê. Eu acho que não percebe não, doido. A gente pega, se ele perceber, a gente devolve, tá ligado? É isso, é isso, vai lá, Truta. Vê se... Eu vou botar o cara, Zé. Eu vou botar o cara. Calma, calma. Vamos pegar aqui, pá. Caralho, que cara trouxa, doidão. Vai perder o motor, Fê. Aí, tranquilo. Deixa eu só deixar baixando aqui, ó. Deixa ele lá dentro guardar o motor, calma, calma. Caralho, doido. Calma o motor do carro, velho. Calma, calma. O motorzão sinistro, tio. Se ele não perceber, tá ligado? Esse motor fica. Caralho, Bill. O cara tá com a cabeça no seu bumbum. Quem tá com a cabeça no meu bumbum, velho? Caralho, chamar médico pra ele, mano. O que aconteceu com esse cara, tio? Outro descaí. Então, deixa eu ver se tá aberto. Mano. Vamos tirar do meio da rua aqui, né, Bill? Pensava em me entregar. Grama, cuidado, irmão. Quem matou esse cara pode te matar, irmão. Caralho, pior que é verdade, né, velho? Vamos chamar médico pra esse palhaço? Ô, mano, eu tenho que chamar, a gente tem que ajudar o mano aí. Não, a minha ideia é outra. Vou levar ele lá pra polícia. Vambora, vambora, Bill. Vambora, hein, Bill. Salvar a vida da polícia, velho. Eu quero ver. Quero ver se eles vão reclamar. Vai dar um desligo, isso tá horrível. Desliga, grama. Vamos um jeito desligar, velho. Vambora, vambora, Bill. Desliga, grama, desliga, grama. Deus do céu, desliga. Tá, desliga aí, desliga aí. Vambora, vambora. E aí, pronto, irmão. Onde que a gente leva ele? Você tá dirigindo a viatura. Eu vou levar pra um canto e faz um chamado, velho. Calma. Não, eu vou levar lá na DP, filho. Vambora. André, vai se meter bala na você, velho. Mano, vambora, vambora. Vamos na civil pra eles verem que eu sou do bem. Vambora, eu vou ligar até a sirene, caralho. Vou ligar até a sirene. Sai da frente, caralho. Vai, irmão. Vai. Vambora, vambora. Isso vai dar ruim demais, cara. Isso vai dar ruim, velho. Eu tô achando que isso vai dar ruim, Bill. Mas vambora, hein. Não tem ninguém aqui, cara. Acho que não tem ninguém aí, viu, grama. Cara, o que vai fazer com esse cara, velho? Ô, grama, agora eu acho que Deus tem um camarada aí, tá ligado? Meu Deus. Camarada aqui, Deus o tem, irmão. É, tentamos te ajudar, tá ligado? Mas calma aí, velho. Ele levou a vida aí, irmão. Calma aí, calma aí, calma aí, tio. Fica aí, fica aí. Ah, vou deixar isso aqui registrado. Porque eu vim aqui salvar uma vida. Faz um joinha aí, só pra eles verem que a gente veio aqui salvar uma vida. Aí, ó. Minha vez, mano. Calma, calma, calma. Meu Deus, você vai fazer merda, na moral, velho. Você vai fazer merda, velho. Puta que pariu, Doutor. O que você me tá fazendo, velho? Que isso, velho? Ô, camarada. Mano, tem uma tropa aqui nesse lugar, cara. Perto da Clara, mano. E o mano lá? Nossa. Oi? Conheço, conheço. Ô, mano. Ah, pode ver. Ah, mano, aquele cara é um troje, tá ligado? Nós já tem controle, mano. Tá suave. Hum, perto da Clara aqui, mano. Esse cara tava pegando o carro, você não zoou. E ela tem que saber desse lugar aqui, tio. Que esses caras aqui, acho que nem é a favor dela, não. Acho que é contra. Os caras que trouxeram esse carro, você tá lá na favela. O que que é, moleque? Você tá falando doido? Sai do nosso carro aí, arrombado. Então, porra, o cara que trouxe esse carro, você tá lá na favela. Ô, não tem esse cara que tá na favela? Que cara que trouxe? Que cara que trouxe carro? Eu vi que era tu, irmão, com essa roupa aí. Mas é lógico, eu tô andando nele. Ah, tá dando de doido, filho. Vamos lá, chegou, foi ali, calma aí. Vamos lá, vamos lá. Foi dois caras que trouxeram esse carro da Limus. Não, filho, esses caras aí a gente emprestou, velho. Ué, mas falar que roubaram na puta. Aí, ó. É, mano, cadê o... Seu carro já foi, já entregou já, caralho. Carro, hein, maneiro, hein. Gostei do carro, hein, doidão. Valeu, mano, que carro é sinisca, aquele nitrão cabuloso lá. Nem sabe que tá sem motor, velho. Tá suave, né? Nem sabe que tá sem motor. Ah, demorou. Eu ia falar que a gente tirou o motor, tirou o motor, caralho, tio. A gente não faz, não sabe nem ideia. Valeu, então, mano. Valeu, caralho. É nóis, hein. É isso, caralho. Robôzinho, robôzão. Eita, porra! Caralho, velho! Que isso, doidão? É não, mano. Aí não, baby. Ah, vai deixar, tio? Volta aqui, seu safado. Volta aqui, seu safado. O que que é, doidão? Esse cara aqui... Ela chegou... Até que, enfim, meu amor, chegou... Olha isso, doidozinho pra você... Segura, segura... Aí, ó... Oi, amor, como você tá? Como é que eu tô? Sim! E aí? Caralho, que saudade de tu, menor. Eu não tenho vontade de beijar, meu amor, meu Deus do céu. Oi, meu camarada! Nossa senhora! Sei que você não quer chegar, tá doido? Meu Deus, meu Deus. Pera aí, tô me ligando, velho. Tá, tá, pode atender, pode atender aí. Tá parecendo que vocês estão voltando da guia, tá ligado? Tu, 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 pá! Ali atrás, ali, ó. Não pare, ó. O menor agora. O que que é? Boias aí, tá meio ruim, hein? É... Deixa eu ir na viagem, né? Caralho, deixa eu passar uma parada aqui, mano. Chega aí, deixa eu te passar uma parada aqui. Caralho, que saudade de vocês, mano. Meu Deus do céu. Aí, uma parada pra você aí, mano. Que porra é essa, viu? Você comprar um chinelo, mano. Tá, ouça. Nossa, Bil, verdade. Esqueci de trazer um negócio, velho. Ô, Bil, busca lá, caralho. O negócio lá, caralho. Comprei, esqueci de pegar, velho. Puta merda, vou buscar pra você. Buscar lá, buscar lá, buscar lá, buscar lá, buscar lá. Pode crer, ô, irmão. Você acha que com essa parada que você comprou hoje... Ei, ei, grega. Ele se idiota, velho. Eu tenho que... Meu Deus do céu, velho. E aí, o que que tu tem pra me contar? É um monte de coisa, tá ligado? Mas tem que contar em outro lugar, pô. Entendi. Entendeu? É isso que eu vou gostar ou que eu não vou ficar muito feliz? É, mas tem uma mistura aí. Entendi. Tem uma mistura boa. Entendi. Como é que é a situação? Uma revoadinha e tu não foi? Ah, que seu irmão chamou? Ah, é. Não, pô, você é doido. Recebi umas fotinhas também de tu perto de uma mina bem da gata. É, mas é normal. A gente vai pra lá e pra cá, entendeu? O pessoal tira as fotos aí, tá ligado? Tem. Mas tá de boa. Vai na condicionada. Quase batou o mano do coração. Chega aí, grão. Chega aí, oi. Calma aí, deixa eu pegar a parada aqui. Não, beleza. Deixa eu te fazer essa parada. Porra, viu? Eu tô pensando duas vezes agora em dar esse negócio aqui, velho. Sério mesmo? Por que é trota? Calma, calma. É um presenteão. Então, pô, mas era... Eu ia falar uma coisa muito errada agora. O que que você ia falar? Pode falar. Fala, fala, fala. Fala, 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 fala. Calma, calma. Calma aí, eu vou te mandar. Tá. É, tu viu? Pode crer. Eu acho que eu já tenho dezoito. Calma aí. Não tenho. Deixa eu te passar isso aqui primeiro, calma. Ai, que lindo. É, é um presente pra você ficar mais seguro, entendeu? Aí, ó. Aí, ó. Agora sim, caralho. Aí, ó, o presentão aí, ó. Caralho, menor. Representou pra caralho. É, caralho. Tamo junto. Da onde vocês tiraram isso? Aí já é outros 500. Aí já... Aí não pode falar, não. Na mole, tá ligado? É, muito aí. Ó, Bill. Fala com nós. Sei que tu anda com o menor 24 horas por dia. Tempo inteiro. Hum, o mano aí, velho. Não sei o que é que eu vou mandar avisar, velho. Papo de ônibus. Ô, velho, eu peguei no pé dele todo dia, tá ligado, Zé? Mas eu sentia que ver o tanto que ele tava triste, tá ligado? Ele mirava perto de mim, assim, clarinha, todo dia. Nossa, é, Billzinho. Tô numa tristeza tão forte. Aí eu mirava e falava, olha que parada. Vamos ali tomar um sorvete, dar uma animada. Eu não consigo. Aí ele ficou, tá ligado, chorando no barraco uns dois dias. Que isso, que isso? Pode querer resolver eu sair de casa aí, mano. Foi um depressão, né? Tá merecendo até um carinho, papo reto. Aí. Tá vendo? Nossa. Depois de uma doze, eu tinha um aqui pronto, irmão. Você tá ligado, Zé? Tá ligado, Zé? Aí. Parei, você foi mal. Aí, gente, como é que vocês se sentem? Os dois menores namorando e vocês. Véi, eu roubei uma residência hoje só pra dar uma cafetinha. Na verdade, tinha um aí que tentou, né? Tem que dar uma fecheira pra elas. Tentou aí, mas deu ruim pra ele, né? Tem que ter um que tentou, mas no mesmo dia. Tem TV, micro-ondas. Tem que ter um que tentou e deu ruim pra ele. O cara aparece ali no fundo do aru, tu não sabe se o cara tá transportando uma árvore. Isso é os gaios dele mesmo. Eita, nós. Ele tentou ajudar, mas o cara, porra, deu ruim pra ele. Ele não conseguiu o passaporte dele pra ele de acompanhante, entendeu? Ah, pode crer. Mas na próxima, com certeza, ele vai estar junto. Na próxima, você vai levar ele pra ele. Eu espero ansiosamente, sim. Você vai falar como com ele? Fala aí, tipo, como você vai falar com ele que ele vai no próximo rolê? Eu falo pra ele só desesquentinho. Eu sei como é que você vai falar pra ele, tá ligado? Eu tá forçando, hein, viu? Desculpa, mano. Eu não posso ficar aqui, Zé. Eu não posso, não. Eu tenho que vencer, meu Deus. Fala todo mundo aí, Zé. E daí? Vamos conversar lá? Vamos. Vamos lá, vamos lá. Quer sair ou quer conversar lá dentro? Você é que sabe, ó. Tem um carro aí, ó. Tá, deixa eu guardar essa arma, então. É, aguarda, aguarda. Fala. Dá o papo. Dá o papo. Ué, tu que falou, caralho? Esqueci que eu ia falar, velho. Não, não. Não, não. Não, não. A gente ficou treinando com os moleques aí também, a gente ficou treinando lá no aeroporto. Sério? Sim, sim. Tá andando bem direitinho. Agora sim. Moto e carro, agora tá tranquilo. Então dá pra dar fuga já. Você não viu a fuga até hoje, caralho. Sério? Você viu, nem viu, caralho. Antes que a gente foi. Ah, mano, eu queria estar junto. Ah, deixa eu te falar um negócio. Não sei se vocês te falaram. Tem uma ganguezinha aqui perto de vocês, tá? Então, eu já trombei uma e já mandei vazar. Eu acho que é outra agora. É, uma grande, uma dos caras, tá com um negócio de Canadá. Tá aqui pertinho, colado. Já vou meter o papo já, que eu não quero bolulô ali. Então. E aí, como é que foi sua viagem? Ai, foi boa, cansativa, mas boa. Ah, isso. Eu já tava louca pra voltar, pô. E tu conheceu muita gente nova nesse tempo? Sem ser a grávida? Sim, sim. Tem uma favela nova também ali atrás do petróleo. Pessoal lá, gente boa pra caralho. O caso eu perguntei, tu conheceu muita gente nova nesse tempo. No caso, mulheres, homens, não me importa. Mulheres? É. Hum, essa mina aí e mais essa da favela também. Essa mina da favela lá. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tem uma na favela. Tem, não, mas calma. Minha tem namorado lá, caralho. Calma. Ah, isso daí não é empecilho. Ué, como assim empecilho, caralho? Pra algumas pessoas não é problema nenhum namorar. Ué, mas não tem nada a ver não, pô. Tô parado na placa de party mesmo. Não, só pra me lembrar aqui, caralho. O que você falou, caralho? Agora que eu tô vendo mesmo, caralho. Então, conhece lá, pô. Mas o pessoal é gente boa lá naquela favela. Você tem que conhecer, pô. Entendi. Tem, tenho muito que conhecer. Ué, caralho. Não, não sei. Não vou conhecer, ué. Ué. Eu gosto de conhecer as mulheres. É, eu já te falei, eu vou pra todos os lugares, caralho. Eu sei. Exato. Por isso que eu tô te perguntando. Nossa, eu vou falar o negócio da festa com ela, vai que se foda. Vou ter que contar um negócio aí. Ai, meu Deus. Pronto. Então. Ai, não vale. Agora eu não sei se eu começo pelo... Pelo fim, pelo meio, pelo início. Pelo início. Pelo início. Sim. Tá. Tá ligado esse negócio do idiota ali que tomou o chifre, né? Do Diego. Que esse cara tá zoando ele, né? Tá, então. Nesse dia, a gente tava ali na praça, pá, conversando. Tava aí eu, seu irmão, ele, o Raça também. Aí eu olhei ali e falei, ó, aquela menina tá sozinha lá. Vai lá e dá ideia nela. Aí o Diego falou, ele falou, ó, vou lá, né? Pá, deu ideia na mina. A mina nem abriu a boca e começou a zoar ele lá. Sim. E aí deu ideia nela de novo. Aí eu falei, ó, deu uma risada pra você. Vai lá e pega o número. Pá, ele foi e pegou o número da menina. Tá. Aí tá, de boa. Passou um tempinho, chegou de noite. E aí? Tinha um cara muito parecido com ele, com essa menina do lado, véi. Eu juro que eu achei que era esse idiota com essa menina, véi. Eles me chamaram pra ir numa festa. Ah. Eu te juro, véi. Eu só aceitei que eu achei que era esse idiota, véi. Você pode não acreditar. Você pode não acreditar. Eu também nem ia acreditar, não. Se for do seu lado. Mas eu achei que era ele. Pra você ter ideia, eu cheguei pra esse cara e falei, calma aí, pô. Então eu vou chamar lá o Jota também pra ir junto, né? Porque, porra, você confia do seu irmão, né? Sim. Então pronto. Por isso que eu falei. Então eu vou chamar o Jota pra ir junto, tá ligado? E eu não sei o que ele falou. Porque ele não faz nem ideia quem é Jota, porra. Eu achando que era o idiota lá, o Diego lá, tá ligado? E aí, pô, chamei seu irmão. Seu irmão tava roubando casa. Falei, ah, quando eu chegar na casa lá, eu te mando o local. E aí, a gente foi lá na festa. E eu até, ah, então, achando que eu tava ali com o Diego na festa, né? Aí eles desceram lá, tava... Tinha quatro meninos e quatro caras, tá ligado? Já tava certo pra lá. E eu só tava lá só olhando a festa, só olhando. Ai, meu Deus do céu. Só olhando a festa. Eu falei, caralho, velho. Acho que é muito errado eu descer ali, tá ligado? Hum. É muito errado. Mas aí, veio esse desgraçado que eu achei que era o Diego. Falei, ah, vamos descer ali embaixo ali. Vamos ali conversar, pô. Não vai dar nada, não. Hum. E eu fui. Não deu nada, tá ligado? Mas eu desci. Eu não ia descer, não. Mas eu desci lá. Aí estava lá, pô, dançando, que não sei o que. Fiquei um minuto. Um minutinho lá, pô. Aí subi. Falei, não, pô. Vou subir ali. Vou esperar os caras chegarem, tá ligado? Tá. Aí chegou o seu irmão. Chegou o Rasta. E aí, quando o idiota sai do carro, a minha cabeça bugou, velho. O que porra é essa? O cara saiu do carro ali, velho. Eu tô achando que eu tô com o cara na festa ali, velho. Você pode até perguntar a ele, velho. Eu fiquei toda hora. Mano, eu tô achando que eu tô contigo aqui na festa. Que não sei o que, velho. Meu Deus do céu, velho. E aí... Loucura. Os caras chegam e eu peguei e vazei, pô. Seu irmão ficou lá na festa, eu vazei. Só isso? Só isso, pô. Esse rodeio todo pra me contar isso. Não quer me contar mais nada. Ué, eu não tô lembrado de mais nada. Aconteceu isso aí. A gente desceu lá. Esse cara lá na festa, dançando, pá. E depois eu subi. Não tem mais nada, não. Na moral. Na moral, pô. Não eu confio em ti. O pior é que eu confio. Então, pô. Porque se eu não confiasse, eu nem contigo estaria. Então pronto, cara. Então eu... É a mesma coisa, cara. Não gostei desse teu risinho quando eu fiz a frase. O quê? Não gostei desse teu sorrisinho de fundo. Não, eu acho que tem que ter a confiança dos dois lados, né, pô. Isso que eu tô te falando. Você confia, eu também confio em você, pô. Tu é novinho, tu é gatinho, todo mundo fica se batendo por cima de ti. Eu viajei quatro dias a serviço. Entendi. Tu ficou sozinho na cidade. Exato. Então, né, eu tô meio... Não, tudo bem, mas eu já te falei que a minha parte nunca vai ter isso. Você tá pensando aí. Entendi. Nunca. Eu achei que eu ia voltar até solteira, por quê? Ué, tá doida, cara. Vieram falar de acordo, vieram falar de mina grávida e os caralhos. Acordo? É, o Diego, esse corno... Então, esse negócio de acordo que eu não tô entendendo, cara. Então, ele foi me buscar lá no aeroporto, dando em cima de mim, desde que da hora que ele me pegou lá. É, eu vou dar uma... Ele vai tomar uma bala pra mim na mão. Então eu falei pra ele bem assim, ó. Diego, tu vê legal tua conduta. Eu não vou nem te responder. Eu vou falar pro menor, até eu te resolvo com ele. Aí ele falou assim, ó. Pode falar pro menor, que o menor temos um acordo, nada vai acontecer. Falei, oxe, que cordece? Vê essa porra dessa corda aí, que eu não tô entendendo nada, que ele tá dando de doido. Então. Ah, já até sei que porra que é. Calma aí. Olhando essa imagem, que você pode ter conclusão fácil, né? Do que que vem na sua cabeça, vendo essa imagem aí? Que tu tá levando aquela mina pra sair. Exatamente. Eu não falo outra coisa, que eu tô muito puta no momento. Eu sei, eu sei que essa imagem vê isso aí, mas... Mas... Você quer saber a verdade? Sim. Então, pronto. Tinha um cara na praça enchendo um saco, e eu peguei essa moto pra dar uma porrada nele, tá ligado? Pra dar uma pesada. Na hora que eu dei a ré, o idiota tirou a foto. Aí deu essa de doido. Essa mina não te conhece? Não. Não me conhece. Eu não faço nem ideia quem é essa mina aí, porra. Eu sei nem o nome. Entendi. Eu não tô te dando conta. Então, se eu encontrar ela e perguntar sobre o menor, ela não faz ideia quem é. Talvez ela vai falar quem me viu, porra. Que ela tá me vendo ali na foto, caralho, ué. Não tá me vendo na foto. Mas nada, viu, me contava? Foi suave, então? Foi suave, porra. Eu confio em ti, menina. Espero que eu acho que tu não fez nada mesmo. Não, eu vou te falar. Enquanto você tiver com esse anel aí, eu com o meu, nada acontece. É mesmo? Eu tô por sua. Ai, que lindo. Não, eu tô te falando. Palavra de homem. Quer dizer, de morro. De adolescente. Tava com tanta, 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 tanta saudade de ti. Hum. Que eu daria um braço pra eu voltar de viagem e tu ter feito aniversário de novo. Papo reto. Não é foda. Ai, caralho. É. Pode. O que que cês fez aí hoje? E aí? Que que essa demora do caralho, véi? Não sei se tu pode saber, porque eu tenho medo de te colocar em risco, pô. Em risco? Eu? É. O mais é que eu já tô aí. Ai, eu vou te contar, porque, tipo, eu não gosto de esconder as coisas. É isso. Então. Eu não te escondo, caralho. Tô contando tudo. Ó. Porra. O pessoal do Paraguai chamou todo mundo e falou que o exército tinha metido louco lá pro Paraguai. Certo. E que eles queriam invadir a base do EB. Entendi. Ai, foi todo mundo armado. Caralho, cês invadiram o EB, véi? Sim. Meu Deus, véi. Tipo, o pessoal do Paraguai foi quase todo abatido por eles. Será? A gente abateu uns polícia pela praia. Enfim, dos nossos não caiu quase ninguém. Caiu quatro e a gente ficou com cinco em pé. Porque eu quero ver se os moleques, se a gente faz uma... Consegue roubar uma joelheria aí essa semana. Pode crer, pô. Pô, se eu conseguir sozinho... Esquece. Calma, não tô falando isso não. Ah, foi daí que veio meu anel. Eu sabia que aquela porra era cara, véi. Eu sabia. Ai, caralho. Mano, eu tava com saudade de ti, papo reto. Eu também tava, cara. Eu achei que tu fosse fazer falta assim, menino. Tá vendo o que tu fez? É isso que não pode. Bandido não se apaixona, se lembra? É, mas... Tava errado, né? Muito errado, mano. Que erro. E essa voz aí, você melhor se descansar, hein? É, eu vou... Muita reunião. Tá ligado. Fizeram a gente cantar na reunião e pá. Cantar na reunião? Tô de talento, sério. Ué, um dia você vai ter que cantar então, cara. Já que você canta, hein? É tipo um happy hour, tá ligado? Depois do expediente. Mas tava mó chato você entular, mano. Depois eu quero ouvir uma música, hein? Você canta, você canta, eu quero ouvir. É só eu que canto, caralho. Você também tem que cantar uma música também, né? Não, mas é muito fofo tu me receber cantando. Hum, tá. Eu ia fazer um negócio massa aí hoje, mas... Porra. Te buscar lá no aeroporto, velho. Então, achei que tu ia, mano. Não é, mas aí... Não vou negar que eu fiquei triste. Que ele arrombado me pegou lá, pô. Aí não tinha o que fazer, foi na hora, pô. Ah, tá vendo, mano. Cada dia mais tu corde dessa polícia, velho. Papo reto. Não é foda, velho. Nossa senhora. E por nada, velho. Levou, levou, não tem nada. Pois é, mano. Só embaixo o rolê. Tinha uns moleque com umas máscaras de palhaço lá. Hum. Então, claro que eles estavam todos me olhando, e pá. Porque eu tava com a roupa da viagem, né? E roupa de praia, e pá. Pode crer. Ué. E daí eles estavam falando lá que... Eles queriam ter a sorte do menor, e não sei o que. Máscara de palhaço? Mais o que? Detalhe da roupa. Hã? Qual detalhe da roupa? Eu não sei o que eles eram. Não sei. Eu sei. Como é? Como que não sabe? Eu sei que parece que a tropa toda tava falando que tu era um cara muito sortudo. Esse eu não sei. Mas quem é? Qual que é a roupa deles? Eu não me lembro. Eu só me lembro que eles estavam de máscara de palhaço. Ô irmão, quem era? Os moleques que tavam de máscara de palhaço, sabe? Petróleo. Petróleo? Bom, bom saber. Bom saber. LZ, gente boa. Já sei que ele tava nesse meio já. É, eu lembro? Sim, sim. Não tinha uma mina lá não com eles não, nesse meio? Não sei, porque eu não tava prestando atenção neles. Entendi. Mas eles estavam, né? Parece que sim. Pode crer. Vou conversar com ele depois, né? É que eu não ia conseguir esperar pra me ver. Tá uma doida, pô. Nem que eu fosse dormir madrugada, caralho. Ai, meu Deus. Quer dirigir, não? Não, não. Pode ir, tô cansada. Dirigi bastante na viagem. Mas aí. É eu vou dormir cedo. Amanhã... Não, vai dar uma fuga com esse carro, cê sabe, né? Sim, por favor, com saudade. Amanhã dá uma fuga. Não dá uma fuga, né? Porque se a gente roubar... Ó, pra garantir, ela é uma moto. Mas esse carro nunca deu fuga, não. Tá ligado? Entendi. É tu que vai dar dessa vez, hein? Bem. É, exatamente. Então, tá? Isso eu quero ver. Não, mas um de cada vez. Eu vou, depois cê vai em outro, entendeu? Tá. Agora, não sei se vai passar dessa segunda vez, né? Mas tá de boa. Tá. Você tem que pegar esse jeito aqui, tá ligado? Ó, pegar esses bequinhos assim, ó. Já era, ó. Aí, já entra aqui de novo. Se tu ficar indo reto, tá ligado? Os caras pegam. Entendi. Aí, já era. Aí, você bate ali também, passa a pra... Entendi. Pra carimbar. Sim. Daí, tu não faz parte da fuga, né? Não, aquela ali não. Ó, esses bequinhos aqui, assim, conhecer, ó. Não esse, tá ligado? Que senão você morre. Entendi. Aí, você tá me emocionando pra não entrar, né? Entendi. É, pra você não entrar ali, que senão tá ruim, pô. Aqui deu fuga já. Não, aqui já era, pô. O cara sabe a gente que vai entrar mais. Muito bom. Puta que pariu, véi! Meu Deus, o cara voou, ele tá dentro do carro. Cadê ele? Tá bem, é eu? A suave, irmão, tá de boa. Caralho, vai lá, irmão. É nóis. Cada um com seu prejuízo, né, véi? Porra, é isso aí. Valeu. O carro dele tá fumaçando lá. Meu Deus, aí meu carro tá de boa. Que porra é essa, véi? Caralho, carro é blindado, mas não é? Não é, caralho. Não é carro qualquer carro não, pô. O que que você tá falando? Nada. Eu tô falando que foi ele. Quer chegar ali e perguntar? Não. Vou perguntar. Chega aí, pô. Vou ali. Ô, ô, irmão. Ah, meus macatextos. O que que você fez agora, irmão? O que que você fez agora? Nem vou olhar pra ele, ó. O que que você fez agora, irmão? Ah, liguei pros teiros. Ai, ai. Então tá de boa, né? O que? Não, só pra confirmar que alguém que tá acreditando, não. Cara, tu te ligado, pô. Logo em seguida, liguei pra ela. Aí, ó. Aí, tá vendo? Desconfio à toa, tá ligado? Mas tá de boa, é isso. Tá tranquilo. Ah, tô cuidando do que é meu, né? Tô errada. Entendi, entendi. Você vai ter ciúme de mim, Tica? Não, pô. Eu não sabia que era tu, cara. Que porra é essa, irmão? Você tá dando de doido também, sou trouxa? Que negócio de ciúme é esse? De tu? Que porra é essa, caralho? Você não entendeu o que você falou, não, sou trouxa? Sei que eu tô levando com a tuada. Sei que eu tô levando. Pode crer, porra. Pô, tu vai avisar quando tu fizer 18 pra nós... Ai, ele vai. Ai, ele vai. Porra, caralho, porra. Ele vai. Como ele vai? Não dá pra acelerar o tempo, porra. Eu tenho até pena dele quando ele fizer 18 anos. Não precisa ter pena não, caralho. Tenho até dó dele. Será que aquele carrinho aguenta? Amanhã a gente vai fazer um negócio, tá? Sim. Isso aí é só contra a 18, porra. Olha aí, siga ela. Eita, porra. Que porra é essa, caralho? Abriu o bueiro, caralho. Ó, o cara ligou o sugar. Eu vou lá, vou lá, vou lá. Boa noite pra vocês aí. É, eu vou ter que ir ali, tá ligado? Porque até agora ninguém me deu a chave daquele lugar, mas tá de boa, valeu aí. Caralho. É, eu vou ter que ir lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri